O senhor Michel Temer também está com o senhor Tadeu Filipelli, que é um dos maiores ladrões de Brasília, ladrão de Brasília, assessorando ele e tudo. Eu queria pedir ao presidente da República, fui senador sete anos, não tem roubo nenhum meu, se achar roubo, que me leve para a cadeia. Por isso que eu estou denunciando aqui. Por gentileza, coloca gente honesta para trabalhar do seu lado, presidente. Tem, pelo amor de Deus, os pobres estão morrendo de fome, falta escola, falta tudo. Tira esse ladrão do seu lado, presidente. Tira os ladrões. Tadeu Filipelli, é ladrão, tem prova, me enxame, me enxame o Ministério Público. E o chefe da Casa Civil, esse que está comandando aí, ladrãozão, pegou 200 mil reais do meu pai quando era ministro do transporte. E o governador atual, o Hollenberg, que eu ouvi falar que mexe até com droga e fumador de maconha, deu 50% de aumento, 50% de aumento para os empresários de onde? Eu não tenho dinheiro para as escolas, para os hospitais, não tenho dinheiro para os doentes. Mas para os empresários do ONG, que é milionário, bilionário, o senhor Constantino, o dono da Gol, ele enche o bolso dele todo mês com 20, 30 milhões de subsídios. Hollenberg também é errado, o governador atual aqui é errado. O presidente tinha que ter moral e não colocar ladrão com ele. Eu estou revoltado de ser brasileiro, de ser senador. Michel Temer, coloque a gente honesta aí, rapaz. Coloque a gente honesta, senão vai haver uma revolução no Brasil. Nós não aguentamos mais roubo. Roubo é estar cheio de ladrão em volta dele. Senhor Michel Temer, presidente, me chama aí que eu te conto os roubos. O Tadeu Filipelli é ladrão. O chefe de atenção da Casa Civil é ladrão. E o senhor tem mais ladrão em volta aí, rapaz. Eu estou revoltado com essa situação. Michel Temer, presidente, sabe que é ladrão e contrata. Sabe que o Tadeu Filipelli está com os bens direitos cassados politicamente. Oito anos que eu tenho envolvido em roubo aqui e tal, tal, tal. E coloca o candidato do ladinho dele, puxando saco, batedor de papinha e tal. O senhor não devia nem bater papo com ladrão. Ladrão comigo, eu vou te colocar na cadeia. Ladrão comigo, eu vou te colocar na cadeia.